Chave, rap, baby, babá, Kelly Slater, não surfa se a onda acabar Chega seu correio, tem mais de onde? Meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Suas palavras, parça, o diné, cara, passa, bingo Peguei sua, ultrapassa, não é caça do flow dos pringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta Resposta imposta, aqui o Trump não posta bosta Vai dar merda, vai! Preto, começa! Quem quer botar o neopo, grita! SANG! SANG! Oh, musiquinha, como Se eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura RIP, 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 RIP Se eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIP, 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 RIP Porra, meia, vou chorar, meia, com essa música aqui, meia Vai, vai, caralho! Oh, oh, oh oh, oh Aumenta brinco! Mano, queima niga o álcool tio, só que eu não sou o Zulu Na verdade hoje nós tá no O.S., só que amanhã nós pode tá na Sul Por isso eu vou fazendo o freestyle, sabe você é só puro voodoo O seu boné é a queda com o piton, mas só rima bem quando você tá com o piton Tio, eu sou o que eu tô fazendo, né mano, cê sabe que é assim tio Você sabe que eu vou rimando, mano, sabe o preto é fogo no pavio É dessa forma que eu faço, cê só rima bem quando você tá com o piton Na verdade o preto é machado de assis, então pode chamar de capitu Tio, eu sou o que eu tô fazendo, vou desenvolvendo, você vai tremendo, cê tem Com o preto só que na verdade cê tomou no cú Porra! Mata ele! 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 Boca da calçada! 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 Aí! 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 Sinceramente, você é um MC prepotente! Sua primeira rima foi citar um outro MC que ele nem tá presente Sabe de um salto? Olha elas agora! Nessa daqui você vai se fuder! Olha uma fita eu te falo meu mano, nós tá na batalha, só eu e você! Presta atenção, bagulho é só! Cê tá ligado meu parça? Esse é o intuito! Qual que é da fita? Citando do mano! Porque quando é nós você não tem assunto! Agora eu te falo de força! Nessa daqui que eu vou te pancar! Tá ligado né meu mano? Agora isso aqui é agora que eu vou ter que explicar! Ele falou do meu boné! Sinceramente isso já era óbvio! O que é bom rima vem com o Pitu! Essa porra rimamota é sóbrio! E agora que é da situação! Agora eu te falo né não camarada que suas pernas tremem gera ficção! Agora eu te falo que dá uma fita! Realidade não é ficção! Sabe por que cê não sabe rimar louco? Só dou uma dica! Ficção! Ficção! Barulho parece rimar do Pronto! Ficção! Quer voo! Ficção! Ficção! Terminou começa! Sorta nós! Gera o cabal para o alto! Chega com nós família! Quem tá vivo! Quem tá vivo! Ficção! Vai! 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 Quero ver, quero ver, quero ver, sangue, sangue, sangue Você tá ligado? Ele tá meio nervoso, talvez é culpa dos hormônios Pensei que era uma batalhagem, me enfia, alcoólatras, anônimos Eu não sei o que tá acontecendo, sabe meu chapa, eu chego na batida Qual que é da fita? Cê não tem argumento pra rima, cê culpa a minha bebida Agora eu te falo, meu mano, olha só, olha que mano escroto, cara que rima mal Não bota culpa na própria bebida, bota a terna dos outros Nessa eu te falo que eu vou no embalo, cê tá entendendo, meu mano, eu te calo Porque nessa aqui eu nunca intercalo, mas eu já te falo Sabe tiozão, nessa daqui você foi só um bobo, sabe porque o Kevon Jack Chan Bati pra caralho, se baba ele bate em dobro, sabe né não, né meu mano Agora se pá você fica perdido, babaca, depois dessa cê vai pra casa chorando E amanhã cê até acorda de ressaca Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tchau! Aê família, só um minuto de 10 certo? Aê ó! Ó, 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 ó Sinceramente cê veio falar que o preto é até ficção Só que esses é misto e fraco contra o preto no solo perto no classificção Mano, ó como que eu vou fazer, cê sabe meu devaneia que é próprio Eu tenho que te explicar arrombado que nem um poeta hoje morre sóbrio Tchau! Se você tá ligado mano eu faço o pretalho eu sou mais glorioso Esse cara veio com papo até falar que eu tô meio nervoso Não é que eu tô nervoso, mano, eu vou fazer assim É que quando o frio na barriga acabar isso não tem mais sentido aqui pra mim Tchau, olha o que eu vou fazer? Se eu tô velando aqui no momento Na verdade é que eu rimo Isso pra mim é bem mais sentimento Porque cê sabe né mano, que agora rimando Eu nunca amarelo Cê pode beber sua bebida Mas não aprendeu ainda que o Hip Hop vem duelo Terceiro! 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 Quem começa? Quem começa? Pardo! Quem começa? Quem vão começar? Eu quero ver, eu quero ver! Sank! Tá freco, tá freco! Eu quero ver, quero ver! Sank! Ei, caralho! Gera o calor pro Altair! 3, 2, 3 Uou! 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 Batalha GMC, dois GMC tá rimando Um vai sair tacitou, o outro é sangrando! Batalha GMC, dois GMC tá rimando Um vai sair tacitou, o outro é sangrando! Cê tá ligado, Chapo? Então não fode! E nessa aqui eu faço a rima e jogo no bigode Cê tá ligado que cê não sustenta, não fala de duelo Que é vão é corote, é forte cê não aguenta Cê quer falar até do bigodinho Preto rimando é pique bigodinho Por isso eu vou te quebrando só que eu nem sou o Jim Nessa parada sabe que cê só faz isso por Jim Cê tá ligado, Chapo? Essa rima aqui não cabe Tudo bem, preto não é o Jim, ainda bem que cê sabe Tá entendendo, amigo? Olha só a situação Cê não vai fazer uma rima sem citar os outros, só o que é vão Por isso que você é muito fraco e no beat não encaixa Minha rima aqui não cabe, pois penso fora da caixa Ae, eu só te quebro e tô no tom E sua zima não tá doce, nunca foi bombom Tá ligado, camarada? Nessa aqui que é um palpite Rima fora da caixa, por isso não encaixa no beat Olha só que cê é moleque, cê tem que encaixar na caixa O nome dessa porra é clepe O nome dessa porra é clepe, se pá é até bumbep Só que cê tá ligado, né mano, que esse é o drone Eu sou sujeito homem, agora vocês tome Encaixo na sinfonia, no piquenino é Simone Então canta a melodia, aqui é pra fazer rima, aí é sem hipocrisia Cê sabe camarada, vamo a mãos a obra Cê quer memo melodia, sai da batalha, vai pra ópera Mãos a obra, vamos lá que no fri, então pode ser mãos a obra Foi preto rimando engenheiro do Havaí Por isso, sou preto que você curtiu E seu assunto é engenheiro rimar mal por aqui civil Palmas pra essa batalha, família Caralho Ai 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 Grita pra um só, beleza? Vamo lá Barulho para as rimas do quer voo Voo Pronto Voo Quer voo Voo Pronto Voo Voo Av不到 Voo 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 Obrigado.